Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Eu sou o Daniel Gislacken. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Kettle Sour, uma técnica aí pra você fazer de uma forma mais simples e rápida uma cerveja ácida. Eu não vou explicar em detalhes como fazer, que é uma técnica um pouco mais avançada dentro do processo de produção aí, mas eu quero pelo menos que vocês entendam, saibam que existe, quem quiser pode estudar um pouquinho mais, se de repente já tá nesse nível de poder fazer cerveja ácida. Eu sei que muita gente gosta de cerveja ácida, muita gente aqui talvez nem conheça, mas aqui no Brasil tá cada vez ficando mais comum a utilização aí, a produção de cervejas ácidas, o pessoal gosta bastante, pelo menos eu gosto bastante, vejo muita gente gostando. Dentro do programa Cervejeiro, o pessoal ali tá começando a querer fazer, a gente já tá discutindo algumas coisas a respeito disso, de como fazer, ensinar pra eles a fazerem esse tipo de cerveja, que é um tema um pouco mais aprofundado, um pouco mais avançado, não sai fazendo de começo, mas é interessante. E dentro do processo de produção de cervejas ácidas, pra quem quer começar, quem for começar a fazer cerveja ácida, o Kettle Sour é sem dúvidas, é a primeira técnica que você de repente vai botar em prática, pra você conseguir fazer uma cerveja ácida, de uma forma mais simples, mais rápida, sem precisar de tantos equipamentos, sem precisar de esperar maturar muito tempo, basicamente seria isso. Então, daqui a pincelar algumas coisinhas pra vocês sobre isso. Quando a gente tá falando de cervejas ácidas, eu diria que a gente tem pelo menos quatro formas de produzir uma cerveja ácida, tá? A primeira, e talvez mais complexa, seria o tradicional, né? Como a gente tem lá as belgas, estilo lambique, que é a gente fazer a fermentação espontânea, preparar o mosto, deixar lá o fermentador aberto, e esperar que as leveduras selvagens, bactérias do ambiente, fermentem a sua cerveja e produzam a sua cerveja ácida. Essa forma não é viável aqui no Brasil, mas seria uma forma de a gente produzir. Então, a gente não vai nem pensar dessa forma. A segunda é, de fato, a gente fazer uma cerveja ácida, a gente utilizar as leveduras selvagens, daí, teoricamente, as leveduras selvagens, talvez bactérias também, um mix delas, principalmente a bretanomíces, a gente inocular elas. Existem no Brasil culturas de leveduras selvagens, não são exatamente selvagens porque elas estão domesticadas, né? Mas a gente inocular elas e fazer uma fermentação a partir de leveduras selvagens, que a gente vai ter aí um resultado também de cervejas ácidas. A terceira forma seria um jeito também mais simples, diria que seria o segundo passo, o primeiro passo é o Kettle Sour, mas o segundo passo seria a gente preparar uma cerveja, preparar o mosto todo normal, fermenta com uma levedura cervejeira normal, saccharomyces, e faz uma fermentação secundária com uma levedura selvagem. Pode ser até ali derrubar a lama de levedura de uma outra cervejaria, ou até mesmo de uma garrafa, que você sabe que não foi fermentada e que tem leveduras selvagens, e aí você vai esperar 4, 5, 6 meses para aquela fermentação secundária rolar um processo ali para que acidifique a sua cerveja e fique uma cerveja com perfil ácido. Essas seriam as três primeiras formas, e a quarta seria o Kettle Sour, que é o que eu estou falando, que é o jeito mais fácil que eu vou indicar para vocês começarem, para quem quiser começar a fazer cerveja ácida, vai ser por aí. Tem o Sour Mesh também, mas ele não é eficiente, é bem mais complicado, complexo, não faz sentido fazer, então não vou também falar muito dele, mas tem essa possibilidade, se você for estudar aí, resgate histórico, vai ver que existe o Sour Mesh também, tá? Mas como que é o Kettle Sour, e por que ele é legal, por que eu recomendo que quem for começar comece por ele? Que é o seguinte, a gente vai começar a preparar a cerveja, normalmente, vai acidificar o mosto dentro do processo de produção, depois a gente ferve a cerveja e vai fermentar com uma levedura normal. A grande sacada de fazer isso é que é mais rápido, a acidificação do mosto é relativamente rápida, a gente consegue baixar o pH da nossa cerveja, lá no final, para ficar uma cerveja ácida, e não leva tanto tempo, ou seja, a cerveja não precisa maturar tanto tempo. E principalmente, a gente não tem contato da parte fria do nosso processo, ou seja, fermentação, com leveduras selvagens, que tem um poder aí contaminante para acabar estragando outras cervejas. Talvez você já tenha ouvido falar que quando a gente tem aí, de repente, fermenta com leveduras selvagens, ou utiliza equipamentos dentro da parte fria, a indicação é justamente que a gente não utilize para as nossas cervejas comuns, cervejas normais, tá? Porque geralmente, por mais que a gente sanitize, é difícil, às vezes ficam alguns focos ali desses organismos, desses micro-organismos, que vão ser contaminantes numa cerveja, se não for uma cerveja ácida, não for pensada assim, então você pode estragar outros lotes se você tiver ali com algum foco de contaminação, vamos dizer assim. Então a indicação é sempre usar um balde fermentador só para isso, usar um poste mix só para isso, vários processos, né, vários equipamentos, dentro do processo da parte fria, a gente deixar restrito para as cervejas ácidas, tá? Cervejas que vão ter contato com bactérias, leveduras selvagens. Se você fizer um Kettle Sour, não tenha essa preocupação. A gente vai botar bactérias, vai acidificar o mosto, mas depois a gente ferve, a gente mata tudo e faz uma fermentação normal, tá? Então essa é a grande sacada, a gente consegue baixar bem o pH do nosso mosto, então o Kettle Sour é uma técnica para a gente acidificar o mosto durante o processo. Então as cervejas normais, tá? Ditas normais, elas vão ter um pH ali na casa de 4, 2, 4,5, tá? Por aí. A gente vai baixar o pH do nosso mosto de 5, 2, 5, 3, 5, 4, geralmente está por aí, se tiver acertadinho, e vai baixar aí mais ou menos 1, 1, 2 pontos de pH, isso uma fermentação normal, tá? Então as cervejas são naturalmente ácidas, ela tem um pH na casa de 4 e pouco. Uma cerveja ácida, suave, vai estar ali na casa de 3, 8, um pouquinho menos que isso, 3,5, 3, 3, já é uma cerveja bem ácida, tá? Então a gente vai baixar o nosso pH para a casa de uns 3, 8, 3, 4. A gente faz isso durante o Kettle Sour. É uma técnica que é bem complicada para eu explicar todos os pontos como que faz aqui, tá? Mas basicamente o que a gente faz? A gente vai fazer a mosturação, recirculação, lavagem normal, e transfere para a panela de fervura. Então a gente está com o mosto na panela de fervura, a hora que a gente vai começar a ferver o nosso mosto, se fosse uma cerveja normal, ou até uma ácida, se a gente fosse adicionar as leveduras só na fermentação. Nesse momento, pode ou não, eu recomendo, subir a temperatura até a casa de fervura. Quando for começar a fervura, você desliga. Desligou, vai esperar abaixar essa temperatura ali para a casa dos 40 graus, que é a temperatura ideal para os lactobacilos, que é o que a gente utiliza principalmente aí para acidificar o mosto. Eu, por exemplo, utilizo um pouquinho de ácido lático, então eu já baixo o meu pH ali da casa de 5, 2, para uns 4,5, com ácido mesmo, e depois eu inoculo lactobacilo. Pode ser uma cultura de lactobacilo, eu já fiz cerveja ácida, ficou muito boa, com probióticos, que são lactobacilos, mas você encontra em farmácia aí. Cultura de lactobacilos, não cervejeiros, mas são os mesmos, mas em sachês como probióticos. E também dá para fazer, eu nunca fiz assim porque eu não gostei, mas tem muita gente que faz, simplesmente botar ali um saquinho com malte e deixar ele imerso, que tem bastante bactéria no malte, em natura aí, e ele já vai fazer essa acidificação. O problema é que tem uma contaminação de uma forma geral, por bactérias que são gastrointestinais também, tudo que é tipo de bactéria que pode estar lá no malte, vai estar ali. Claro, depois vai ferver, não tem problema nenhum, mas eu prefiro fazer com uma cultura de lactobacilos. Dá para fazer tanto de uma forma quanto de outra, vai acidificar, mas com a cultura de lactobacilos você tem um controle melhor do processo da acidificação e dos subprodutos que são gerados nesse processo. Então tem todo umas artimanhas, a gente tem que evitar oxigenação, não pode estar oxigenando durante esse processo, vai passar aí de 24, 48 horas mais ou menos esse mosto em contato com a cultura de lactobacilos que vai estar acidificando ele. Na casa de 40 graus é a temperatura ideal, o lactobacilos está trabalhando, e depois que a gente vai com o pH-metro ali medir, chegou no pH ideal que a gente quer, no meu caso, a última que eu fiz, por exemplo, chegou na casa de 3.8 de pH, era uma berlinia e vais, aí está ok, chegou no ponto que eu queria, estava um sabor legal, estava no pH desejado, eu continuei o processo. Então a gente fica às vezes 24, 48 horas no meio do processo de produção. Aí chegou ali, liguei a panada de fervura, começamos a ferver, adição de lúpulo e fermentação, aí com uma levedura sacanomíceis normal, foi um S05, levedura neutra, tinha acidez, tinha os subprodutos de lactobacilos que foram criados durante o Kettle Sour, mas a fermentação foi limpa. Então eu fiquei com uma berlinia e vais, tinha uma berlinia e vais. No final da fermentação, eu adicionei frutas também, uma eu fiz só um dry hopping, e outra eu adicionei frutas, adicionei amora e mirtilo, e eu fiquei com uma, quase com uma fruit beer, uma catarina sour, a gente tem comentado aqui, o pessoal aqui de Santa Catarina tem tentado criar, vamos dizer assim, esse estilo brasileiro, que é uma base de berlinia e vais com adição de frutas no final, e a gente tem aí, de uma forma simples, em menos de um mês, eu estava com essa cerveja pronta, então uma cerveja ácida com frutas prontas em menos de um mês, é o que essa técnica proporciona, então não é muito fácil, não recomendo, para quem está começando, que é mais para a gente ver aonde a gente pode chegar, como a gente fala na cerveja, o céu é o limite, então essa é mais uma das coisas, mais uma das inovações que a gente como caseiro consegue fazer, mas fica aqui a dica para vocês, dá para fazer, daqui a pouco, primeiro tem que dominar o processo, para quem está de repente no começo, dominar o processo de produção, depois que isso está tudo bem alinhado, que está com um domínio disso, dá para começar a se aventurar, e essa é uma técnica muito bacana, tem um resultado muito legal, ok? Espero que tenham gostado da dica de hoje, amanhã está de volta com mais uma sacada, tchau, tchau!